E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai tentar zerar com o SoulSilver só com o time do Silver. E vamos às regras, a gente não pode usar itens em batalha e a gente só pode usar o time do Silver em batalha, ok? E não esquece de deixar o like e de se inscrever porque isso ajuda muito com o crescimento do canal. Então, bora pro vídeo! Então pegamos aqui o protagonista masculino e chamamos ele de Silver. E pegamos o Totodile como inicial. Felizmente o Silver evoluiu ele completamente, mandou bem. E comenta aí qual o teu inicial favorito, beleza? Eu gostei muito de jogar com o Litten, não sei vocês. E partiu enfrentar o Kival, a Chikorita cai em dois Scratches. Aí a gente inventa aqui e a gente chama o nosso Kival de cópia, porque eu sou o Silver verdadeiro, ok? E bora enfrentar o Faulkner. O PJ cai em três Scratches, vem pedir outro, dou dois Lira e alguns Scratches e vencemos de buenas. E no nível 18 a gente evoluiu para Croconal. Pouco tempo depois chego no Bugsy. E a Scyther cai em dois Ice Fang, Metapod também, Kakuna também. É doido o quão cedo ele aprende Ice Fang. E Silver, vamos lá. Gaster cai em Bite, Belif dois Ice Fang e Zubat no Ice Fang. E no nível 30 a nossa Croconal evoluiu para Feraligatr. Feraligatr é o Pokémon mandíbula grande, ele é do tipo água. Ele tem bastante ataque e defesa, mas por mim ele poderia ter ainda mais ataque para ser um pouquinho mais apelão. E o Ishtenay, vamos. A Clefairy cai no Ice Fang, Mew Teng em dois Ice Fangs. E hora de enfrentar a cópia. O Ghastly cai no Crunch. O Bailiff em dois Ice Fangs vem o Magnemite e eu dou algum Crunch e a gente é derrotado. Na revanche ela erra o Supersonic, então conseguimos derrotar ele e o Zubat. Mori partiu. O Ghastly cai no Crunch, Gengar também, Haunter e Haunter também. Então a gente chega no Lake of Rage, onde a gente encontra o Garud's Shiny e então capturamos. E de fato o Garud's que ele captura é Shiny, olha que legal. Garud's é o Pokémon Atrocidade. Ele é do tipo água e voador. Garud's é apelão, ele tem muito ataque, HP e especial defesa. E bora enfrentar o Chuck Norris então. Primeape cai em Headbutt, vem o Primeape e damos alguns Crunch. Conseguimos derrotar. Jasmine, vamos lá. O Magnemite cai em Surf. O Magnemite cai no Surf e o Steelix também. E vamos nessa Price. O Steel cai em vários Ice Fangs, o Piloswine no Surf, o Dewgong em algum Surf e Headbutt. Então a gente vem nesse Whirlpool aqui e assim a gente entra na Silicon Islands. Eu uso a Good Rod aqui e a gente encontra um Horsea e capturamos. E o Horsea do Silver evoluiu completamente, assim como o nosso também vai. E cópia, bora. O Golbat cai em dois Ice Fangs, vem o Meganium que cai em dois Ice Fangs, Magnemite cai em Surf, Haunter cai em Crunches e chega o Sneasel e derrotamos em dois Surf. Então no nível 32 o Horsea evoluiu para a Sidra. E vamos nessa Claire. O Garud recebe vários Lear, então eu dou o Crunch que reduz defesa e derrota no Crunch. Vem a Dragonair que recebe Ice Fangs. O Dragonair cai em dois Ice Fangs, vem a Kindred e me derrota. O Garud derrota a Kindred em alguns Headbutts. E eu modifico a Ron para a Sidra evoluir por nível. E a Kindred é o Pokémon Dragão. Ele é do tipo Água e Dragão, que é uma tipagem bem apelona. E esse aqui são os status da Kindred. São diferentes do que eu pensava, mas até que são bons. Então, a gente chega na Victory Road e encontra uma Ursaring que a gente captura. O Ursaring no final das contas fica com o Giovanni, mas eu vou fazer de conta que o Silver ficou com o Ursaring, beleza? O Ursaring é o Pokémon hibernador. Ele é do tipo normal. E esses são os status 130 de ataque e é muito alto, véi. E hora de enfrentar o Silver, ou a Copia, né? Eu dou dois Lash no Sneasel, o Golbat cai em Ice Fangs e vem o Meganium que cai em vários Ice Fangs. Ele lança o Magneton, eu dou o Waterfall e Ice Fangs. Chega o Haunter e eu dou o Bite. Cadabra cai no Bite. Bora Elite 4. Chega o Will que cai no Shadow Claw. Jinx também cai no Shadow Claw. No Exeggator eu dou alguns Shadow Claws. Derrota no Ice Fangs. Vem o Slowbro e derrota em dois Crunchs. Zato cai no Ice Fangs. Oi Koga. O Areados cai em dois Slashs. Ele lança um Forretress. E damos Dragon Dances e Aqua Tailss. Muck cai em Aqua Tails. Vem o Crowbat que cai em dois Ice Fangs. Vem o Vino Moth que cai no Ice Fangs. E Bruno, vamos lá. Hitmon Top cai em dois Waterfalls. Damos Dragon Dance e ele cai em Aqua Tails. O Onix também. O Machamp cai em Aqua Tails. E o Hitmon Lee no Ice Fangs. E Karen, bora lá. O Umbra recebe Dragon Dance e Aqua Tails. O Murkrow cai no Ice Fangs. A Round 1 cai no Aqua Tails. Vai o Plume no Ice Fangs. Gengar em Crunch. E Lance, vamos nessa. Damos vários Dragon Dance e então um Bite. O Arrow Deck 2 cai no Aqua Tails. O Dragon Knight no Ice Fangs. O outro também. O outro junto. E o Charizard cai no Aqua Tails. E bom, esse é o time que eu usei. Acabou o desafio por aqui? É claro que não. Então eu vou no Pokéathlon e compro uma Dusk Stone. Eu vou na Rota 7 à noite. Então eu capturo um Murkrow depois de usar muitas Ultra Balls. O Silver mantém o Murkrow e evolui até Hunchcrow. Entregamos uma Dusk Stone para o Murkrow e evoluímos para Hunchcrow. O Hunchcrow é o Pokémon chefão. Ele é do tipo Dark e Voador. Temos 100 de HP e 125 de ataque. Que loucura. Assim eu peguei Pokers no meio do caminho, cara. Olha que maneiro que fica o Gairon sendo Shiny com Pokers. E Pokers é um vírus que tem 1 em 21.845 chance de aparecer. Ele duplica o ganho de EV que tu pode receber. E ele é bem contagioso. Então se um Pokémon teu pegou, provavelmente todo o resto vai pegar. E Blue partiu. O Exeggator cai em Sucker Punch. Rhydon cai no Ice Fang Waterfall. Machamp recebeu Fly. Machamp cai em 2 Dragon Pulse. O Garaz vem e recebe alguns Rock Slide. Com o Garaz eu dou 2 Dragon Dance e Bite. Depois Aquatail. Então eu dou Ice Fang. E o Pidgeot me derrota. E derroto ele com Ice Fang. E chegamos no Mount Silver de noite. E aproveitamos para capturar um Sneasel. Eu cansei de usar o Ter-Ball. Eu gostei o Master Ball mesmo. E o Sneasel estreia no mangá Who Gives the Hoo-Hoot. Vou na Batalha da Fronteira e compro uma Razor Claw. Aproveito e depois compro 2 Skull Plants. O Sneasel evolui para o Weavile quando ele aumenta de nível segurando uma Razor Claw. E o Skull Plants serve para aumentar a taxa de crítico de quem está segurando o item. E a habilidade do Hunt Crow é Super Luck. Ela aumenta a taxa de crítico em um estágio. Eu acho que vocês meio que entenderam o que eu vou fazer aqui, né? Então a gente evolui o Sneasel para o Weavile. E o Weavile é o Pokémon Garra Afiada. Ele é do tipo Gelo e Dark. E esses são os estátuses do Weavile. 125 de velocidade e 120 de ataque é muito bom. Então vem a cópia. O Sneasel cai em Rock Slide. O Golbat em 2 Rock Slide. O Alakazan em 2 Shadow Claw. Meganeu cai em Night Slash e 2 Fly. Magneton cai em Earthquake. O Gengar em 2 Shadow Claw. E bueno, a gente vai tentar enfrentar o Red. O Pikachu resiste ao Night Slash, mas se derrota. Com o Gairo do tempo da Dragon Death. E ele me deixa flinched. Depois ele cai. Vem o Vinosaur que me derrota. E o Vinosaur nos derrota em vários Giga Drain. O Vinosaur cai no Avalanche. E o Blastoise me derrota e a gente perde. E bom, eu vou mostrar o nosso time. O time todo está no nível 80. O Ursa Ring tem os golpes Hammer Arm, Avalanche, Rock Slide, Rock Climb. Nossa habilidade aumenta a velocidade quando a gente tem um Static Problem. O Kindred tem a habilidade Sniper. Que aumenta o dano dos golpes quando eles dão crítico. Temos o item Dragon Fang para aumentar o dano de golpes dragão. E temos os golpes Surf, Rest, Dragon Pulse e Blizzard. O Guided tem a habilidade Intimidate que reduz o ataque do oponente. Nossos golpes são Bite, Aquatail, Ice Fang e Dragon Dance. O Fairligator cuja habilidade é Torrent. Ele aumenta o dano de golpes de água quando temos um terço ou menos de vida. Segurando o item Mystic Water que aumenta o dano dos ataques de água. Nossos golpes são Ice Fang, Aquatail, Crunch e Super Power. O Revival tem Pressure que aumenta o uso de PP do inimigo. O nosso item é Scope Lance e Scope Lance aumenta a taxa de crítico. E os golpes do Revival são Ice Shard, Night Slash, Iron Tail e Slash. E por fim o Hunt Crow que tem Sucker Punch, Night Slash, Psychic Fly. E a habilidade dele e item eu já expliquei o que faz, né? A gente vai ficar tentando dar crítico. Então, a gente está pronto para reenfrentar o Red. O Pikachu cai no Night Slash me deixando paralisado. Vem o Cherry Zard que cai no Rock Slide. E aí vem o Blastoise e ele me derrota no Focus Blast. Pega o Kingdor e dou o Dragon Pulse duas vezes. Aí vem o Vinossaur que ele cai em Fly e Hail. O Lapras cai em 2 Super Power e damos 2 Dragon Dance e 1 Aquatail. Pega o Kingdor e dou o Blizzard. Vou dando Rest e o Snorlax derrota o Revival. Mas o Snorlax cai no Super Power. E wow! Esse desafio foi bem difícil, mas foi bem legal, cara. Eu venci a batada fronteira algumas vezes para se comprar o Scope Lance. Então, foi bem desafiador. Eu joguei na Pokéatlon para pegar coisa para o Duskstone. Então, foi um desafio bem completo. Eu fiz várias coisas. Eu treinei bastante, além de usar Pokémons que eu nunca tinha usado. Como o Revival, né? Eu nunca tinha usado o Revival. E eu gostei bastante desse time, cara. Ele ataca bem forte mesmo pelo lado físico. É um time bem ofensivo, que ele é bem legal. E o Kingdor é um Pokémon bem legal de se ter por causa da tipagem. Beleza? E o próximo desafio é tentando usar o Pokémon Volt White, né? Só com o time do N, sim. Finalmente eu vou fazer esse desafio, mano. Tava gostado de jogar Pokémon White. Então, bora, né? Deus abençoe vocês. Valeu. Falou é nóis. Tenham um bom dia. Uma boa semana. E um bom ano. Tá, valeu. Tchau.